Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como cancelar um PIX agendado na Caixa Econômica Federal Vou mostrar o passo a passo É rápido pra você fazer o cancelamento do PIX que você já agendou aqui Como é que você vai fazer pra cancelar? Primeiro você vai clicar aqui em PIX, clica Vão abrir aqui algumas opções Você vai vir até aqui, consultar agendamento Vai clicar aqui em consultar agendamento Vai abrir abaixo em azul, tá? Consultar agendamento Você clica de novo Você vai ser redirecionado pra essa página aqui Observem que aqui tá mostrando a data de hoje, que é dia 23 E no caso se tivesse algum PIX agendado pra data de hoje, iria aparecer aqui Então eu não tenho nenhum PIX agendado pra hoje Mas eu tenho um PIX agendado pro dia 25 E é esse PIX que eu quero cancelar Então o que você vai fazer? Você vai modificar aqui a data de início e a data de fim Pra data do PIX que tá agendado e que você quer cancelar Então eu quero cancelar aqui do dia 25 Eu vou clicar Vou apagar aqui o 3 pra colocar o 5 Já que o PIX tá agendado pra dia 25 Na data de fim também eu vou clicar Vou digitar o 5, pronto Agora que eu já modifiquei aqui a data de início e a data de fim É simples Eu vou clicar nessa lupa pra pesquisar o PIX que eu quero cancelar Pronto, já fez a pesquisa Observem aqui embaixo Tem um PIX agendado pro dia 25 dos 10 no valor de 10 reais E a situação como vocês podem ver aqui agendado Então pra cancelar como é que você faz? Clica nesse círculo ao lado da data, pode clicar Agora você vai clicar em cancelar Depois que você clicou em cancelar Você vai ver os dados do PIX, da pessoa que vai pagar, da pessoa que vai receber Tudo direitinho Você vai descer um pouco a página Pode descer E aqui embaixo você vai clicar em continuar Pra você cancelar esse PIX que tá agendado Clica em continuar Agora você vai digitar sua assinatura eletrônica Que é a senha de 6 dígitos que você usa pra fazer transações através do aplicativo Ou do site Então você digita Terminou de digitar, clica em continuar E pronto pessoal, a operação realizada com sucesso Você acabou de cancelar o PIX que estava agendado E é esse o passo a passo pra você cancelar um PIX agendado na Caixa Econômica Federal É isso aí, espero ter ajudado Se ajudei, não se esquece, me ajuda também Se inscreve no canal E aí